A Feira da Cuca teve início hoje e segue até amanhã. A iniciativa é da missão SOS Vida. Estão disponíveis três sabores de cuca, simples, doce de leite e goiabada. As vendas acontecerão na parte superior do pavilhão São Pedro, das 13 às 19 horas. Serão produzidas 200 cucas, que serão assadas na hora, garantindo que saiam fresquinhas para os compradores. Meio dia, meio dia e pouco, já sai do forno, embalam e já vai para o pavilhão ser comercializado. Os recursos obtidos com a venda das cuca serão destinados à manutenção da missão SOS Vida. Com recursos provenientes das cuca, ajudam na manutenção da casa. Hoje são em torno de 60, 65 acolhidos que estão aqui fazendo o seu tratamento e precisamos do recurso para manter essa obra. Além das cuca, as bolachas também representam uma importante fonte de renda para a manutenção da casa, com um total de oito sabores disponíveis. São várias bolachas, né, nossas famosas bolachas da Missão SOS, né, também são comercializadas. Tem uma equipe de venda, hoje estão em Pato Branco, né, que vende toda a região sudoeste e oeste de Santa Catarina. E aí E aí E aí E aí